Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, esta sessão solene foi convocada por este presidente com a finalidade de comemorar os 140 anos do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, 140 anos de luta pela afirmação da democracia e limitação do exercício do poder estatal. Comunicamos a todos os presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia neste sábado, doutor Virgílio, dia 24, às 11 horas da noite, horário considerado nobre, pela TV NET, canal 7. Quem tem a NET, se não falhar como de costume, aperta o canal 7 e vai poder assistir. TV vivo no canal 66 analógico e 185 digital e pela TV digital aberta, canal 61.2. Além disso, a sessão será transmitida, repetida várias vezes no site oficial da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para compor a mesa dos trabalhos, chamo para dividir a cabeceira da presidência, sua excelência, doutor José Horácio Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Uma salva de palmas, doutor José Horácio. Professor de todos nós, jurista de renome internacional, doutor Ives Gandra da Silva Martins, decano dos ex-presidentes do IASP. Chamo também o presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, representando aqui o presidente da OAB Nacional, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, e da OAB Sessão São Paulo, doutor Marcos da Costa, professor doutor Carlos Alberto Sanseverino. Representando o presidente do Tribunal de Justiça Militar, que se encontra em viagem internacional impossibilitado de comparecer, Paulo Adib Kacebe, chamo à mesa o coronel Fernando Pereira, juiz vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, agradecendo o seu comparecimento. Para sentar-se ao lado do decano, professor Ives Gandra da Silva Martins, nosso querido, estimado deputado federal, Arnaldo Faria de Sá. Fazem parte integrante desta mesa, como extensão da mesa aqui ao lado, e vieram prestigiar o evento. Sua excelência, magistrado, doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista dos Magistrados. Salva de palma. doutor Felipe Locke Cavalcanti, eminente procurador de justiça, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, agradecendo sua excelência por estar aqui prestigiando este evento. eminente desembargador Alexandre Alves Lazzarini, associado colaborador do IASP, com quem tive a imensa honra de trabalhar quando promotor de justiça da comarca de São Roque, no ano de 2000 e, não, 1990 e, não, não, 1989. Estivemos lá em 89. Obrigado, excelência. Naquela época eu não tinha carro, e vocês me davam carona todos os dias. Representando o Movimento de Defesa da Advocacia MDA, doutor Rogério Palermo, MDA também aqui presente, se fazendo uma salva de palmas ao nosso Movimento em Defesa da Advocacia, doutor Marcelo Knofelmacher, presidente. Ao doutor Diogo Machado de Mello, diretor cultural do IASP, um dos responsáveis também por este evento, uma salva de palmas. Coronel Tércio Zicandi Moraes, representando o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ricardo Gambarone, companheiro e colega de São Francisco, uma salva de palmas ao nosso coronel Tércios. Ao Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da USP, com quem, cadê o doutor Inácio, com quem tive a honra de conviver, eu ainda, um adolescente, e, Vossa Excelência, já um homem experiente, nos ajudando ali, sem dúvida alguma, foi um enorme prazer aquela convivência. Sr. Udine Verardi, representando o deputado estadual, um DECA campeão, Salim Curiati, que tem 11 mandatos nesta casa. Dr. Paulo Roberto de Carvalho Rego, presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Brasil, enorme satisfação. Peço atenção ao nosso cerimonial, vejo a presença do eminente desembargador Antônio Carlos Malheiros, que é conselheiro do Instituto, um dos luminares do nosso Tribunal de Justiça, uma figura humanística ímpar em nosso país. Calorosa salva de palmas ao nosso querido professor. Eminente procuradora de justiça, doutora Maria de Fátima, aqui presente também. Vacaro, uma salva de palmas também, enorme presente, acompanhando o doutor Paulo Sérgio. E a professora livre docente da Universidade de São Paulo, professora Daniela Buzayde, enorme honra, uma salva de palmas também à nossa academia. Neste momento, convido todos em pé para ouvirmos a primeira parte do Hino Nacional Brasileiro executado pela Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo sob a regência do estimado, querido sargento Gleison Azevedo. A Cidade Militar do Estado de São Paulo 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 Universidade de Direito Largo São Francisco, ambos meus professores. Quero aqui agradecer mais uma vez a camerata da Polícia Militar, especial sargento Gleitson Azevedo, a Polícia Militar sempre cooperando com esta casa, e que desde 1831, principalmente durante o período regencial em que o Brasil foi sacudido por inúmeras rebeliões internas separatistas, Sabinada, na Bahia, Balaiada, no Maranhão, Cabanagem, no Pará, Farroupilha, no Sul e Santa Catarina, quando houve a fundação da República Juliana, a Polícia Militar esteve ao lado do nosso país, ajudando a manter a integridade continental de nosso território. Sejam certos que esta casa sempre estará ao lado da vossa instituição. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Aos senhores, muito bem. Quero também destacar aqui, cumprimentar, durante a execução do hino, corretamente não nos voltamos para a bandeira, uma vez que não havendo hierarquia entre os símbolos da nação, hino e bandeira, não há por que, durante a execução do hino, nos voltarmos para a bandeira. É um equívoco que normalmente se costuma cometer no Brasil, e aqui seguiu-se o cerimonial corretamente e à risca. Neste momento, seguindo o regimento rígido da casa, passo a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará em nome de todos os deputados federais e estaduais. Arnaldo, que é um trabalhador, está em todos os eventos prestigiando, principalmente aqueles que dizem respeito à advocacia. Muito obrigado, Arnaldo. Sua presença é sempre muito importante. Boa noite, presidente Fernando Capês. Tem sido um brilhante comandante desta casa, e sem dúvida nenhuma, várias cerimônias que têm estado aqui na Assembleia Legislativa sobre sua presidência, atesto essa eficiência extremamente importante. Queria comentar os horários do nosso presidente do IASP, cumprimentar o professor Ives, cumprimentar o nosso coronel Fernando, São Severino, todos os presentes, devagarão Alheiros. Isso aqui é uma alegria estarmos aqui, porque, sem dúvida nenhuma, não pelos 140 anos, mas pelo vigor do momento atual que nós estamos vivendo do IASP. Ultimamente, nos encontros mensais do IASP, nós tivemos a oportunidade de ver palestras de Michel Temer, vice-presidenta da República, de Ricardo Lewandowski, presidente do Programa Tribunal Federal, presidente do TJ, Bruno Dantas, do TCU, então, mostrando que o IASP está, sem dúvida nenhuma, acompanhando esta realidade e trazendo para os advogados discussões extremamente importantes e bastante atuais. Lembro ainda do ministro Gilmar Mendes, quando discutia conosco no IASP a situação política do momento, e ele que é vice-presidente do TSE, e futuro presidente do TSE, já nos próximos dias, mostrando a situação por que passa o nosso país. E também vimos a manifestação do ministro Bruno Dantas, do TCU, ainda antes da manifestação do TCU, e quando ele foi cobrado, que logo após aquele encontro, iria viajar, ele disse, vou viajar, mas volto a tempo de votar, mostrando, sem dúvida nenhuma, o compromisso que o IASP tem com a sociedade, não apenas de São Paulo, mas da sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma, mas, Horácio, parabéns por esse momento que vive o IASP, e é por isso que tenho sempre procurado adaptar minha agenda a esses encontros mensais do IASP, porque, sem dúvida nenhuma, tenho tido a oportunidade de trazer discussões importantes. Lembro, inclusive, do momento em que o Naline, nosso presidente TJ, também esteve presente, mostrando as dificuldades da magistratura paulista, em razão das dificuldades orçamentárias, mostrando, no entanto, que é possível a gente discutir assuntos importantes, como também Fábio Prieto, presidente do TRF3, esteve nesses encontros, mostrando a atualidade. E essa atualidade, Zé Horácio, é extremamente importante para que a gente possa estar sintonizado com a realidade do momento. Por isso, não poderia deixar de estar presente aqui, nesse convite do presidente Fernando Capês, para prestigiar e valorizar o trabalho do seu Zé Horácio à frente do IASP. Sem dúvida nenhuma, o IASP é hoje, das entidades ligadas à advocacia de São Paulo, uma das mais atuantes. Portanto, é um prazer estar aqui. Parabéns, Zé Horácio. Parabéns, IASP. Arnaldo Faria de Sá, que tem oito mandatos como deputado. É possível vê-lo em frente à Igreja São Judas Tadeu aos sábados de manhã, atendendo centenas de pessoas incansavelmente no Jabaquara, no Jabaquara, atendendo centenas de pessoas. Por isso, nada é por acaso. Arnaldo Trabalho Faria de Sá. Neste momento, passo a palavra à OAB. À OAB, estadual, com seus mais de 300 mil advogados, e à OAB nacional, com seus mais de 900 mil advogados, todos representados aqui pelo professor de Direito Ambiental e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, Carlos Alberto San Severino. Boa noite, senhor presidente. Componentes da mesa, tenho a honra de trazer uma mensagem da OAB Federal e da condição de representante da OAB estadual, representando também aqui neste ato o presidente Marcos Vinícius. e, sobretudo, com enorme honraria de participar, como tenho a honra de participar, do Instituto dos Advogados, na condição de membro do seu conselho editorial. Peço licença pelo fato formal de ler formalmente como está posta a mensagem do senhor presidente da OAB Federal. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, em nome de quem cumprimento todos os demais membros desta entidade. Excelentíssimo senhor, doutor José Horácio, Raimfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados. Demais autoridades presentes, colegas advogados, advogadas, todos aqueles que aqui vieram nesta tarde. Senhoras e senhores, feliz em representar o Conselho Federal, em nome do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, nesta sessão solene, em comemoração aos estimáveis 140 anos do Instituto dos Advogados de São Paulo, a mais antiga instituição jurídica do Estado, que desde 29 de novembro de 1874 promove o estudo e o aperfeiçoamento do direito, a difusão dos conhecimentos jurídicos e o autoculto à justiça, entre diversos outros interesses da nação. A OAB Nacional muito tem a agradecer a este que é o berço da OAB São Paulo, o Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP, o Instituto dos Advogados, que justifica a rigidez dos laços mantidos por tanto tempo entre as entidades, sempre atenciosas a proteção dos direitos e prerrogativas dos advogados e das carreiras jurídicas em geral. São mais de 900 associados, dentre os principais advogados, inclusive magistrados, promotores e juristas de todo o país, sabatinados por uma rigorosa avaliação antes de integrarem o corpo desta instituição. Reconhecemos em cada membro do IASP a dedicação aos estudos e o amor pela difusão dos conhecimentos jurídicos, ampliando os horizontes da cultura e das carreiras jurídicas em benefício da sociedade. E esses relevantes serviços são prestados desde os primórdios desta instituição, quando o Barão de Ramalho presidia a primeira gestão do IASP, definindo como missão do Instituto o estudo do direito aplicado à vida prática. O IASP é, inclusive, o pioneiro na elaboração do Código de Ética Profissional do Direito no Brasil, inclusive, que recentemente está sendo debatido pelo Conselho do Pleno da OAB Federal. O Instituto também foi decisivo ao lado da OAB para o processo de redemocratização do Brasil. E hoje permanece assumindo o relevante papel de ajudar a consolidar o Estado democrático de direito, sempre vigilante, para sanar eventuais desvios. Atento aos anseios populares, e à insatisfação do povo, o IASP batalha no âmbito das políticas públicas, luta que é a bandeira da sua atual gestão. Ao lado dessa entidade, a OAB nacional luta pela manutenção dos direitos e prerrogativas advocatícias, bem como por todos os brasileiros em geral. Uma palavra final parafraseando Ernest Renouë. os nossos sinos hoje, senhores, por cada um daqueles que são operários e operadores do direito, os nossos sinos hoje e sempre dobrarão pelo Instituto dos Advogados. Uma salva de palmas para o IASP. Neste momento, para falar em nome de todos os ex-presidentes do IASP, da comunidade acadêmica, dos professores, para falar em nome da humanidade, nosso eminente jurista, professor Ives Gandra da Silva Martins. Peço ao cerimonial que acompanhe o nosso professor até o microfone. eminente jurista, verdadeiro best-seller em direito penal, com mais de 20 edições de qualquer dos livros que escreve, em cuja pessoa saúdo todos os membros da mesa, todas as senhoras e senhores, meus companheiros do Instituto. E, para mim, como decano dos presidentes do Instituto, é realmente uma homenagem que sensibiliza sobre o Manela. Porque foi na minha gestão que nós descobrimos a data de fundação do Instituto. Antes, nós comemorávamos no dia 21 de dezembro, porque entendia-se que fora a fé Fabrício Vanpreet que, em 1916, fundaram o Instituto. Mas, criando uma comissão no Instituto dos Advogados para estudar em profundidade as origens da instituição, porque o Instituto do Rio de Janeiro surgiu em 1843, nós verificamos que, com o Diário Oficial da Província de São Paulo, a fundação do Instituto dos Advogados de São Paulo, qual era o título que recebeu com o Barão de Ramalho, com os juristas da época, criando esta, que é a Casa do Jurista, por excelência. A Ordem é a Casa dos Advogados. o Instituto dos Advogados. Os Institutos dos Advogados são a Casa do Jurista, até pela própria seleção que se faz de livros publicados, serem professores. Mas o aspecto mais interessante é que nós deveríamos ter o Instituto desde 1843, quando D. Pedro II, já imperador do Brasil há três anos, mas ainda menino, percebia a necessidade de se discutir na capital do Brasil o direito. E a capital do Brasil não tinha uma faculdade de direito, as duas faculdades de direito, uma estava em Olinda, outra estava em São Paulo, e os juristas que o assessoravam entendiam que havia necessidade de uma casa para debater os grandes temas jurídicos e decidiram fundar o Instituto dos Advogados brasileiros. Naquela ocasião, pensou-se em fazer, já que a nossa faculdade era uma faculdade anterior à ideia de se fundar no Rio de Janeiro, o IAB, de se criar também o Instituto dos Advogados de São Paulo, porque tínhamos muito mais juristas, os professores, os grandes professores de direito estavam na cidade de São Paulo, eram os professores da Faculdade de Direito do Lácio de São Francisco, que tivemos aqui o professor Álvaro Vilaça como um dos nossos diretores, o que honra muito a esta casa. E, naquela ocasião, o que se levantou foi o seguinte, se São Paulo tem a faculdade de direito que é a casa de formação dos advogados, dos operadores de direitos do Brasil, não há necessidade de um instituto. A casa onde se discutirão os grandes temas será a faculdade de direito do Lácio de São Francisco. E, com este argumento, se atrasou a fundação do Instituto dos Advogados de São Paulo. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o imperador costumava ir às sessões do Instituto dos Advogados Brasileiros, na Casa de Montezuma, para aprender o direito. E ficava, como todos os espectadores, sentado e ouvindo o debate dos grandes juristas que estavam no Rio de Janeiro. Mas Barão de Ramalho decidiu fundar o Instituto sob a alegação que a faculdade de direito era a casa do ensino do direito. Mas precisaríamos ter a casa do jurista onde se discutiriam aqueles que eram as grandes expressões do direito no Brasil, os grandes temas. E, desde a sua fundação, o Instituto dos Advogados de São Paulo se transformou na casa dos grandes debates nacionais, porque aqui estavam os melhores professores de direito do Império e, posteriormente, da República. É interessante que, nas nossas atas, ainda todas escritas à mão que temos no Museu do Instituto, nós verificamos como realmente os temas eram debatidos. Tivemos momentos na história do Instituto, na história da advocacia de São Paulo, num livro que é um verdadeiro tratado da história de São Paulo, que é a história do Instituto dos Advogados de São Paulo, a importância em todos os momentos, inclusive na proclamação da República, em que grande parte dos nossos juristas não eram republicanos, grande parte entendia que tinha que derrubar o gabinete, mas nunca a implantação da República. Alguns dos juristas discutindo, inclusive, aqueles quatro anos, principalmente com Floriano Peixoto, onde foi aplicada, inclusive, a pena de morte, a não concordância com os caminhos que estavam seguindo, Rui Barbosa comparecendo ao Instituto dos Advogados para discutir, ele que, como ministro da Fazenda, não teve o mesmo brilho que teve como jurista. Durante a Revolução de 1924, do Isidoro, quando nenhum advogado queria defender aqueles que estavam sendo acusados, foi o Instituto que levou os seus grandes nomes a defender as pessoas que tinham sido presas durante a Revolução de Isidoro. Em 1932, formamos a história, se os senhores verificarem a história, o nosso Miguel Reale, que foi um das grandes figuras, se não o maior justilósofo do Brasil, em toda a sua história, inclusive saindo para participar das guerras, sendo inclusive comandante de batalhão, jovem estudante de direito, nós verificamos que o Instituto dos Advogados sempre marcou a história de São Paulo. E a Ordem dos Advogados? A Ordem saiu porque houve um momento em que o Instituto passou a ser chamado o Instituto da Ordem dos Advogados de São Paulo e foi do Instituto dos Advogados que surgiu a Ordem dos Advogados. De tal maneira que se entendia que para que juristas estivessem na Ordem dos Advogados, sempre um quarto do Conselho deveria ser indicado sem eleição, pela eleição nos quadros do Instituto dos Advogados de São Paulo. E hoje nós temos essa expressão José Horácio como os presidentes anteriores, José Horácio que tem este dinamismo extraordinário, jovem, o mais jovem advogado em 140 anos da história do Instituto dos Advogados, o mais jovem presidente a assumir, hoje São Paulo através do Instituto continua mantendo a sua posição de declarar o que é certo, o que é errado no direito e nos momentos conturbados que estamos vivendo em que foi desventrado toda uma podredão dentro de instituições nacionais onde se negociou como se negociavam em casas de má nome no passado tudo aquilo que diria respeito aos nossos tributos, à nossa dignidade como cidadãos, o Instituto foi talvez a primeira das instituições jurídicas de renome a tomar uma posição firme e temos que pôr um fim a isto, encomendando inclusive pareceres para encontrar soluções melhores para o país sem afastar inclusive se necessário a solução do impeachment, aprofundar-se, conhecer em profundidade, saber o que acontece, não permitir que não fossem punidos aqueles que não tiveram a dignidade de bem representar este povo. E é essa história do Instituto em 140 anos que nós hoje comemoramos recebendo da Casa Legislativa de São Paulo esta homenagem. É de se lembrar que falo como parlamentarista desde os bancos acadêmicos e é nas Casas Legislativas que nós encontramos de rigor a verdadeira representação nacional. Nos Executivos nós encontramos o quê? Nós encontramos no máximo a maioria da nação, quase sempre menos do que a maioria da nação quando há segundos turnos em eleições. Nos Legislativos nós temos situação e oposição, o que vale dizer a representação de toda a nacionalidade no Legislativo Federal, de todo o Estado no Legislativo Estadual, de todo o município no Legislativo Municipal. É, portanto, da Casa que representa todos os cidadãos de São Paulo que o Instituto recebe esta homenagem. Por isso, meu caro Fernando Capês, meu querido amigo, e chamo de Fernando Capês em função dessa grande amizade que tenho pelo nosso presidente. Nós só podemos dizer muito obrigado porque efetivamente nos sentimos honrados e homenageados com esta solenidade. é o parlamento que se sente honrado, professor, pela sua presença, pelas suas palavras, pela sua trajetória de vida, pelo exemplo com que ensina a todos nós. Não é por outra razão que foi criada nessa Casa uma comenda especial com o nome Medalha Ives Gandra da Silva Martins, a única que homenageia um jurista pessoalmente, e é o caso de Vossa Excelência. portanto, a honra desta Casa de Leis, a maior Assembleia Legislativa do país. Neste momento em que nos aproximamos do epílogo desta sessão solene, solicito ao cerimonial que traga a placa que vamos entregar ao senhor José Horácio Ribeiro, reconhecendo a importância do trabalho do Instituto dos Advogados. Solicito que me auxiliem nesta tarefa dois dos importantes organizadores deste evento, doutor Diogo Machado de Melo e doutor Rogério Palermo, para a entrega da placa ao eminente presidente do Instituto dos Advogados. do Instituto do Instituto dos Dizeres da Placa. Logo Oficial Assembleia Legislativa. O logo oficial significa que este é um documento oficial, é um documento que sintetiza e expressa a vontade, o desejo e, mais do que isso, um ato oficial da Assembleia Legislativa. Significa que não é o deputado Fernando Capês, o amigo Fernando Capês quem está entregando. Significa que são os 94 deputados da maior Assembleia Legislativa do país que faz esta homenagem ao Instituto dos Advogados na pessoa do professor José Horácio. Logo oficial, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene, presta esta homenagem aos 140 anos do Instituto dos Advogados de São Paulo na pessoa do seu presidente, doutor José Horácio Ralfeld Rezende Ribeiro, pelo reconhecimento ao seu trabalho em prol do direito e da justiça. O IASP é a instituição jurídica associativa mais antiga do Estado de São Paulo, fundada em 29 de novembro de 1874. congrega os principais juristas, professores, advogados, magistrados e membros do Ministério Público do país, tendo contribuído com importantes diretrizes da atividade jurídica e legislativa do Estado e do Brasil. Desde a sua fundação, o IASP tem prestado relevantes serviços à sociedade, promovendo atividades culturais, colaborando com o Poder Judiciário para o aprimoramento da Administração da Justiça e atuando de maneira digna e destacada na defesa das prerrogativas dos advogados. Fernando Capês, na qualidade de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 19 de outubro de 2015. Parabéns ao Instituto dos Advogados. Obrigado. Neste momento, convido sua excelência, o advogado, presidente, doutor José Horácio Ralfeld Ribeiro, para ocupar o parlatório oficial desta Casa Legislativa, destinado por lei e regimento interno unicamente ao uso dos deputados com mandato em exercício nesta Casa, mas que hoje se rende engalanado pela instituição homenageada à autoridade do Instituto dos Advogados do Estado de São Paulo. Solicito a senhora Vera Buquerone, chefe do cerimonial que acompanhe professor José Horácio Ralfeld Ribeiro até o parlatório oficial quando ele pronunciará o seu discurso. ele que é bacharel e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, titular da cadeira 5 da Academia de Letras Jurídicas, presidente do Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados e o mais jovem advogado a presidir o Instituto dos Advogados em seus 140 anos de história. Excelentíssimo Sr. Deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento as demais autoridades já nomeadas, e peço licença para destacar nominalmente a presença de todos os ilustres associados do Instituto que fazem parte desta solenidade hoje. Menciono a presença do professor Inácio Poveda, do nosso querido Procurador de Justiça, associado ao colaborador Felipe Logo Cavalcanti, da professora Patrícia Rossetti, da professora Maria Garcia, do professor Diogo Machado de Mello, do desembargador Alexandre Alves Lazzarini, do nosso ilustre associado colaborador doutor Fernando Forte, do nosso querido Carlos Alberto Sanseverino, que neste ato representa tanto a Ordem dos Advogados Seccional de São Paulo quanto o Conselho Federal da Ordem, o nosso querido Conselheiro Desembargador Antônio Carlos Malheiros, doutor Alexandre Gomidi, o nosso querido doutor Félix Ruiz Alonso, doutor Ricardo Alves Bento, doutor Carlos Zimmerman, membro da nossa diretoria, doutor Cássio Namur, também membro da diretoria, o nosso querido Cláudio Gomara, o nosso associado, doutor Alexandre Rostanho, membro da Advocacia Geral da União, doutor Rodrigo Dias, professor Raimundo Cruz, também nosso associado, doutor Luiz Fernando Amaral, professor Acácio Vaz de Lima, professor Álvaro Vilaça Azevedo, por meu privilégio, meus pais aqui presentes, o conselheiro Renato Ribeiro, professor Fábio Nosdeu, doutora Constância Gonzaga, doutora Sibeli Toudo, a conselheira Josefina Dias, conselheiro Aparício Dias, também membros da diretoria, doutor Miguel Pereira Neto, doutora Clarissa, professora Eliana Abrão, professor Paulo Frontini, nosso conselheiro Manuel Alonso, também membros da diretoria, doutor Alexandre Sanzoni Pacheco, doutor Marco Antônio Fanuc, doutor Zayden Gerais Neto, doutor Rodrigo Matheus, doutor Milton Flávio Lautzleger, doutor Frederico Prado Lopes, Doutor Alex, nosso associado, doutor Glauco Guerra, doutor Maurício Jalil, e se a vista não me engana, ah, perdão, lá no fundo, doutor Celso, doutor César Amendolara, o professor, nosso professor Amendolara, também, pai do César, doutor Hélio Colombo, e creio que, por último, deixei propositadamente, o professor Ives Gandra da Silva Martins, que é o presidente do Colégio de Presidentes e nosso decano. Agradeço, professor Ives, o esforço histórico que facilitou sobremaneira essa minha manifestação. Quando fiz o meu discurso de posse, em 2013, ali tomei uma decisão de escrever um discurso, porque, efetivamente, percebi que, ao escrevê-lo, eu teria a certeza das palavras, mas perderia em emoção. No dia de hoje, senhor presidente Fernando Capês, decidi pela emoção. E esta emoção é pelo simbolismo que representa essa homenagem. A homenagem que esta casa, a maior casa de leis, do maior Estado deste país, presta ao Instituto dos Advogados de São Paulo. E a honraria de falar, de utilizar esse parlatório. Sabemos da distinção desta homenagem e quanto ela é relevante para a história do Instituto dos Advogados de São Paulo. Este é um agradecimento pessoal meu e de todos os associados aqui nominados à Vossa Excelência, que representa os 94 deputados que prestam, então, esta homenagem pelos 140 anos do Instituto dos Advogados de São Paulo. Nós inauguramos no mês passado a Sala Professor Miguel Reale como uma extensão da memória que o Instituto guarda de todos os seus ex-presidentes e associados. e sempre nos momentos mais difíceis nós buscamos inspiração. E eu tenho, tive o privilégio de conviver com o professor Miguel Reale, trabalhar com ele pessoalmente durante 16 anos e busco nele sempre a inspiração para momentos como este. E, numa palestra que o professor Miguel Reale promoveu sobre política e direito em Roma à doutrina de Cícero há mais de 30 anos, ele destaca num determinado parágrafo. Parece-me, por conseguinte, que na política romana, fruto da voluntas ordenadora, tudo gravitava em torno deste fator essencial, senso da ordem, confiança no homem e, como decorrência desta confiança, a confiança na lei e não a recíproca que tenha atormentado a vida brasileira, confiante na lei por ser descrente dos homens. O momento que nós vivemos e que a história do Instituto dos Advogados de São Paulo, aqui já destacada pelo ilustre deputado federal Arnaldo Faredes Sá e pelo nosso decano, professor Ives Gandra da Silva Martins, nada mais é do que a nossa obrigação. São nesses momentos históricos que o Instituto dos Advogados se agiganta. porque definitivamente não existe cidadão brasileiro acima da lei. E o que nós estamos vivendo hoje, exatamente, é a verificação da dimensão do princípio da legalidade. O princípio da legalidade está destacado em nossa Constituição Federal, não só no preâmbulo, mas no caput do artigo 5º que estabelece todos os direitos e garantias fundamentais. Dar o exemplo, como V. Exª tem dado o exemplo nesta Casa, que nós fazemos nada do que a nossa obrigação com responsabilidade quando presidimos instituições de dar o exemplo, de não ter benefícios, de agir com responsabilidade, e que o Instituto dos Advogados de São Paulo espera dessa quadra muito difícil da nossa vida, é que nós possamos superar, mas respeitando a lei, tanto a lei maior quanto todas as normas que servem de segurança jurídica. E esta é a razão de ser desta Casa Legislativa, produzir normas em proteção a nossa sociedade paulistana. Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa Diretora, meus queridos e ilustres associados que prestigiam essa solenidade que ficará marcada na história dos Institutos da Divulgada de São Paulo, é uma honra poder presidir o Instituto e ostentar uma história maravilhosa em prol não só da sociedade, mas especialmente com respeito às garantias e às liberdades. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Professor José Horácio, o senhor não imagina a imensa honra de, como presidente da Assembleia, hoje representante desta Casa de Leis, sinto em receber uma instituição como Instituto dos Advogados numa sessão solene como esta. Este foi um evento gigantesco de enorme proporção para esta Casa. Ver a mensagem lida pelo presidente da Ordem Nacional dos Advogados do Brasil, Marcos Vinicius Furtado Coelho, pelo doutor Carlos Sanseverino. Ver o deslocamento de um deputado federal como Arnaldo Faria de Sá para até aqui dar o seu testemunho. Ouvir as sábias palavras do professor de todos nós, Ives Gandra, e estar aqui neste parlamento é motivo para mim de grande emoção. Minha esposa, que é promotora de justiça, doutora Valéria Palermo, não costuma comparecer às sessões solenes. Hoje ela se faz aqui presente. Nossa família e a família legislativa se sentem honradas. E por que razão? Porque o Instituto dos Advogados ele congrega os dois fatores mais relevantes e fundamentais para a civilização humana. Em primeiro lugar, a importância e a relevância do papel do advogado. Quando um advogado atua, ele não defende apenas a pessoa do seu cliente. Quando um advogado atua, ele defende um princípio, não uma pessoa apenas. O princípio de que nenhum de nós poderá ser privado de sua liberdade, aviltado em sua honra, amesquinhado em seus bens, sem estrito obediência aos princípios derivados do Estado democrático de direito. Sem a presença do advogado, o Estado se transformaria num leviatã acusatório, em que a tese da acusação não encontraria antítese da defesa, inviabilizando a síntese de um pronunciamento jurisdicional equilibrado e justo. Por isso, sem um advogado não se faz justiça. Mas, além do advogado, o Instituto dos Advogados congrega a ciência jurídica, o estudo do direito, os cultores do direito, os juristas. os juristas são fundamentais para a continuidade da evolução da sociedade humana. Nos primórdios da civilização, era o pajé da tribo quem ditava o destino dos integrantes daquele grupamento e o fazia por motivos de superstição, magia. passamos pelas ordalhas, os juízos irracionais em que uma pessoa era considerada culpada porque, pisando em brasa ardente, seu pé queimava ou, quando se lhe amarravam pedras aos pés, afundava no rio. Hoje, o ensino do direito revela-se como fundamental para a preservação dessa conquista maior da humanidade que, vossa excelência, se refiriu em seu discurso, o princípio da legalidade, a contenção do abuso do poder punitivo estatal. E, quando se fala em Miguel Reale, não há como não se recordar da célebre lição da teoria tridimensional do direito. Para todos os leigos, o direito é o fato e a norma diante do fato. Mas, para o operador do direito e os juristas, não é apenas o fato e a norma, mas é o valor dando ao fato a devida adequação à norma, dando à norma a correta interpretação do fato. E é por isso que, ao homenagear o Instituto dos Advogados, sem nenhuma demagogia, e é por isso que fiz este preâmbulo de fundamentação, a Assembleia Legislativa homenageia a humanidade e a história da civilização, retratada na busca contínua da contenção do arbítrio. Esgotado o objeto da presente sessão, a Presidência agradece a todas as autoridades, a toda a equipe, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, tudo o que envolve uma sessão solene, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa e das assessorias policiais civil e militar, bem como a todos os demais que, com suas presenças, colaboraram para o eixo desta sessão. Convido a todos também para um coquetel, menos aqueles que estão nos assistindo pela televisão, porque vai ser gravado, a realizar-se aqui aos fundos, no Salão dos Espelhos, onde todos nós poderemos nos confraternizar e conversar como juristas e como brasileiros que têm orgulho do seu país. Boa noite a todos. Aplausos